Fala galera, aqui é o Kaze, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje Pokémon Alpha Safari Galera, eu nem ia trazer esse vídeo, mas resolvi, né? Assim de última hora, vamos fazer um vídeo, então vamos fazer um vídeo Galera, terminamos aqui no último episódio aqui no estádio da Roxane, né? E vamos dar continuidade na nossa jornada Vamos ver o que acontece Sai, sai do meu caminho Tá com pressa o garoto, hein? Ei, pare, não leve minhas peças Ixi, alguém roubou alguém A Tianaqua roubou o carinha ali Mas antes de ajudar alguém, eu tenho que ajudar a mim mesmo Então vamos lá recuperar nossos Pokémons aqui no centro de Pokémon Porque vamos sair de uma batalha de ginásio, né? Nada mais justo, não é mesmo? Boa, todo mundo recuperado Agora vamos continuar aqui a nossa jornada Oh, é você? Você foi quem me ajudou no Bosque Pertalburg, não é? Sim Mas eu tive outra vez, equipe água roubou as peças devil Se eu não recuperar elas vou ter problemas graves Tá, né? Vamos lá Vamos tentar ajudar, né? Tem item aqui Repelente Tem um caçador de inseto logo ali Vamos devagarzinho aqui Ó Tem um mãozinho escondido ali Tentar bem devagarzinho Vixe Tô achando que não vai dar, hein? O treinador vai olhar pra gente, quer ver? Ah, meu Deus do céu Vamos lá Vamos derrotar esse cara aqui Esse poderoso treinador O jovem de oito Subiu um incrível Zigzagoon Ah, vamos lá de Wingull aqui Acabar com a festa dele, não é mesmo? Fazer aqui um ataque de asa Tchauzinho, papai Doutorno subiu pro nível 10 A gatinha subiu pro nível 10 Mandou uma choca Vamos continuar, né? Eu vou ficar com o Pokémon Com ataque no lutador Perfeito Voador contra lutador Vai ser perfeito Ataque de asa Bicudo Já era, Machope E Machope desmaiou Boa, a lagartinha está evoluindo Nosso Silcon, né? Então ela vai virar um Beautyfly Que é um dos pokémons mais bonitos, né? Não poderosos Mas mais bonitos Dessa geração aqui Parabéns, a lagartinha evoluiu Para a Beautyfly A gatinha acabando o movimento Para prender a vitania Vamos esquecer aqui O movimento Para prender a vitania Beleza Esquecemos o fio de seda, né? Que é o String Shot, né? Para diminuir a velocidade do inimigo Vamos lá Poção É que eu estou ouvindo o som do Pokémon, galera Depois que eu estava andando parado ali Bem na hora Que eu preciso andar devagar Ele não anda Paciência Salvamos Rumpel De tudo São uma chuva de ataques super efetivos Tchau O Inglue é um pokémon muito poderoso Falar a verdade Nesse jogo ele é muito forte Do começo ao fim Do começo ao fim É um pokémon muito forte Tchau, Linkada Vamos dar um Silcum Incrível, não é mesmo? Pena que morre bem rápido Taca de asa Tchauzinho, filho Nem fecha os olhos, né? Acho estranho Se eu morrer E não fechar os olhos Mas tá bom Morrer não Desmaiar, né? Bora aqui Mais um desafiante Vou dar um Meryl Vou dar um ataque de asa também Não fez muita coisa não, hein? Usou bolhas Mais uma Quase Usou novamente bolhas Mais um ataque de asa Tchau, tchau Feliz Natal Sombreira evoluiu Para nível 14 Não é agora que ela evolui não, será? Boa! A sombreira está evoluindo Isso aqui é a gameplay das evoluções, hein? Duas evoluções da mesma gameplay É ótimo, né? O lombre É ótimo ter Muitas evoluções assim Numa gameplay só Fica mais Emocionante Por assim dizer Acho que eu nunca usei esse Pokémon Esse Lombre Acho que eu nunca usei ele Numa Numa equipe minha Então Pode ser uma boa oportunidade Vou usar o Water Pulse aqui, né? Pulse de água no Geodude Até porque é Mais tranquilo, né? Aqui é um outro tipo Pedra Beleza Nocturno subiu para nível 11 Margatinha nível 11 Preguiçinha nível 10 Vou mandar um Geodude Aliás, a Preguiçinha vai ser complicado de treinar, hein? Nocturno, eu escolho você Bora Vou tentar com o Presa de Gelo, hein? Beleza Deu Frozen Congelou Congelou Não ataca por estar congelado Usar outro Presa de Gelo É, esse não causou tanto dano E agora ele ataca Não tem problema não Vamos lá Presa de Gelo de novo Ixi, errei Usou um Rock Polish, né? Para aumentar a velocidade Sem problema Colout Usar mais um Presa de Gelo aqui Boa Finalizamos aí Mas tá tranquilo, tá de boa Tivemos nenhuma batalha muito difícil, não Derrotamos aqui o Garoto aqui sem dó O Montanhista aqui Montanheiro Tá aqui na caverna, né? Ó o tiozinho lá do O pico dele tá aqui dentro O Ingo dele, né? Tá aqui dentro que foi também Roubado Vamos lá Vamos lá Pegar um Pokébolinho Tá de boa O que é isso? Você está vindo atrás de mim? Depois eu vou te dar uma boa surra Tá com a cara de quem fala muito Pouco faz Vamos lá, filha Você achou que ia ser fácil, né? Seu chefe prometeu que ia ser fácil Mas não vai rolar, filho Não vai rolar Recruta da equipe Aqua Meu Deus Coitado do Pukiena Vamos lá, né? Se esse Pukiena tivesse o Presa de Gelo Era complicado pra mim, né? Como é o caso Toma um Hit Kill aí, ó Seu otário Todo mundo ganhou Ó quem subiu de nível O Blaze foi pra level 16 Sabe o que isso significa, né, galera? Hum... Meu Toro, acho que Vai evoluir Blaze tá evoluindo O que é ótimo E lá está Nosso Blaze evoluiu Pra um Combustion Vai ser uma máquina Desfipar Pokémon, velho Vai ser top demais Quer substituir o movimento Por chute duplo? Claro Já o Scratch, né? Prendeu aí o chute duplo Eu não entendo O chefe me disse Que seria fácil Como comer bolo Se eu tive que roubar Algumas peças da empresa Essa deva ou não sei o que E pronto Tá Você quer isso? Pô, diga, homem Diga Dá lá o que é meu Paz a fora E em contrapartida também Recuperamos o Pico Você está sem salvo Vai, você vai me ajudar em breve Você pode me encontrar na minha pequena casa na praia Perto de Pertaburk Vem, Pico Vamos pra casa Mas beleza, galera É isso Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que gostem de Pokémon Faça a Fili E vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Forte abraço Valeu E falou Tchau